É a promoção anual do Walmart, então corre! Cheinho, lotada de promoção. Eu precisava mostrar pra vocês essas roupinhas de criança. E tem muito brinquedo aqui na área de promoção. De 40 dólares caiu pra 25. Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Loucura, loucura! Tô no Walmart nesse exato momento e... Pirando, gente, pirando. Acabei de vir aqui no meu, da minha cidade, aqui, pertinho de casa. E nesse daqui não tá, já olhei tudo. Loucura, loucura, não tá na promoção. De 80, 85. Tem o Walmart que tá até 90%, pessoal. Nas coisas de brinquedo, muito brinquedo. Então, se você quer se preparar pro Natal, minha gente, essa é a hora, viu? É a promoção anual do Walmart. Então, corre! E aqui, pessoal, é na minha loja perto de casa, que não tá na promoção ainda. Tá caindo, mas tem muita etiqueta, muita etiqueta, ó. Aqui as Baby Alive tá por 16, mas, gente, vocês têm noção que essas Baby Alive podem até ficar por 7. Tem lojas que estão até por 1 dólar. Loucura, loucura! Vou mostrar as fotos pra vocês. Tem loja que tá pirando mesmo. Então, aqui, ó. Como vocês podem ver, a seção de brinquedo tá enorme e cheinho, lotada de promoção. É baratinho as coisas, mas ainda não tá 80%. Tem muito brinquedo, muito, muito brinquedo. Tem lugares que tá muito barato, esses grandão aqui, ó. Aqui tá 70, mas tem mais também na área de promoção. Vou mostrar pra vocês agora onde que fica. Só lembrando vocês, aqui não é a área de brinquedo, gente. A área de brinquedo é em outro lugar. Eles montaram essa seção inteira só pra essa promoção anual de brinquedo. Mas ainda tem a área de promoção lá no fundo da loja. Calma aí. Lá, naquela plaquinha amarela, lá também tem brinquedos. Então, vocês precisam checar aquela área, tá bom, pessoal? Porque tem brinquedo lá. E o que vocês vão fazer? Ou vocês podem levar para a caixa, né? Pra ter certeza de quanto tá na sua loja. Ou você pode usar a técnica da GECRISA. Indo para o site, nesse exato momento, GECRISA.com. E lá eu vou estar contando pra vocês como fazer pra encontrar essas dicas incríveis desses brinquedos que estão na promoção de 80%, 90%. Então, vocês não podem deixar de conferir a comunidade da cuponagem da GECRISA, tá bom, pessoal? Então, você pode usar o aplicativo do Walmart pra checar na loja. Mas, às vezes, o aplicativo do Walmart não te dá os valores da loja. Te dá apenas os valores online, o que é diferente. Mas, você pode ir lá no caixa e perguntar no caixa, tá bom, pessoal? Então, fica essas duas dicas aí pra vocês. Mas, tem uma super dica, né? Pra achar bombástica que você precisa estar lá no GECRISA.com pra saber essa dica, viu, pessoal? Então, esse brinquedo aqui, pessoal, tá na etiqueta aqui, ó. 75 dólares na promoção agora, nesse exato momento. Normalmente, ele custa 98. Mas, esse valor não é o valor de agora. Aqui na minha loja, ele tá custando apenas 50 dólares. Apenas 50 dólares. Mas, tem loja que tá muito, muito mais barato. Então, pra vocês descobrirem, né? Você tem que colocar lá o zip code no aplicativo. Então, é muito segredinho da GECRISA aí. Então, tem que fazer parte da comunidade da GECRISA. Então, eu tô correndo pra outra loja nesse exato momento. Loucura, loucura! Só aproveitando que eu tô na correria, pessoal, vou mostrar pra vocês também a área de promoção que eles marcaram no outro dia, que eu fiz uma live com vocês ao vivo. Roupas de homem e mulher, né? Que tava na promoção até roupa polo. Hoje, tem roupas de criança que eles marcaram por apenas 2 dólares. Coisas fofas. Então, bora lá. Tava passando correndo, pessoal. Mas, aqui, ó. Apenas 1,50. Abaixou. Ainda mais. Fiquem de olho nos Walmart de vocês, minha gente. Tá tudo abaixando as regatas de homem, ó. 1,50. Eu não ia falar sobre isso agora, mas eu não posso ver uma placa barata que eu já corro. Então, as coisas de criança é aqui. Vamos lá. E sai rápido, viu, pessoal? E tem bastante gente que tá comprando já. Aqui, ó. 2 dólares apenas. Camisetinhas de menino. Tudo com etiquetinha de 2 dólares. Tão lindas. Muito, muito fofas. Olha essa aqui, ó. Que bonitinha. Olha só, de carrinho. Tem várias estampas diferentes. 2 dólares. Olha só, cinza. Que lindinha. Com tubarão. Aqui tem umas com gorrinho. Tudo. 2 dólares, gente. Tem shorts de menina. Mas não é só um, não. São dois, ó. Dois. Ou seja, 1 dólar cada um, né? Olha só. São vários shortinhos. Aqui tem várias regatinhas de menina. Mas não é só uma, não, pessoal. Olha. É duas. Duas. Por apenas 2 dólares. Loucura, loucura. E tem muitas estampas diferentes, como vocês podem ver, ó. Uma mais lindinha que a outra. Várias cores. Por volta às aulas agora, né, gente? Olha que shortinho. Mais regatinhas. Mais regatinhas. Muitas estampas. Tem camisetinha também, ó. Tudo 2 dólares. Baixou pra caramba. Olha que bonitinha essa aqui. Fofíssima. Aqui tem muitas regatinhas de menino. Porque não é só pra menina, é pra menino também, né, minha gente? Ó. Vem com duas. Duas regatinhas. Tá muito baratinho. Por apenas 2 dólares. Shortes. Vários shorts. E aqui... Ó. Tava lotado. Aqui já saiu bastante. Várias calças. Tá tudo 2 dólares também. Tem shorts. A bermudinha. Bermudinha. E aqui também, ó. Mais. Tudo por 2 dólares, gente. Tinha mais, viu? Tinha mais, mas essas coisas saem muito rápido. Bermudinha. E aqui eu não tinha visto, mas acabaram de colocar, ó. Mais shortinhos. Tudo por 2 dólares, gente. Várias estampas. Tudo muito lindinho as cores. Eu precisava mostrar pra vocês essas roupinhas de criança. Estão muito barato, muito fofinho. Então tem que correr nas suas lojas, nos seus Walmart pra vocês verem também. E, pessoal, agora não era esse o tópico, né? O tópico é os brinquedos que estão na loucura. Então, bora lá. Chegamos, pessoal. Olha o Walmart lindo, novinho, pintadinho. Nossa, gente. Passado. Vamos lá. Pessoal, acabei de chegar aqui e tem muito brinquedo aqui na área de promoção. Vou mostrar pra vocês. Sim. 100% tá muito melhor que o preço da outra loja. Loucura ou loucura? Então, olha. Tem muito, muito brinquedo aqui. Ele acabou de colocar essa pilha aqui de Barbie. Olha só. Com muita coisa, gente. Tá por apenas 10 dólares. Custava 25 praticamente a etiqueta. Então tá por 10 dólares. É um presente maravilhoso pro Natal, gente. Tem várias, ó. Muitos diferentes, né? Estilos diferentes. Esse que eu quis dizer. Então, aqui ele colocou essa aqui também, que é super pesada, ó. Por 10 contos também. De 25 que eu tá 10. Pensando, pessoal. Loucura, loucura. Que tem loja que tá ainda mais barato. Com 90%. Mas aqui na minha cidade, por enquanto, é o que tem, pessoal. Mas eu aviso você aí de casa. Corre pro Walmart, dá umas escaneadas aí no seu Walmart pra você, né? Saber quanto que tá. Se tá 70%, 90%. Loucura, loucura. Tem que ir checar. Infelizmente, tem que ir checar. Aqui, ó. Tem várias bonequinhas por 2. E aqui, essas daqui, estão por apenas 3, pessoal. Tem bastante fidget por 2,25. Aqui tem copos por 2 dólares. Custava 3,98. Então, tem um bom desconto. Essas bonecas aqui, ó, estão por 16, custava 21. Essa aqui tá por 13,98 de 20 dólares. Que linda! Aqui tem toda essa coleçãozinha fofinha, fofinha, por 11,88. Caiu de 16,97. Aqui tem uma boneca de 14, tá por 10 e pouquinho. Essa outra coleção aqui com várias bonecas de 24,97. Caiu por 17,48. Essa escura aqui, pessoal, com controlinho e capacete pra boneca. Tá por 20, de 46,97. Tá por 20, pessoal. Aqui tem muito desse skinete aqui por 3, de 6 dólares. Que é pra 3, metade do preço, né? Aqui, ó, tem muito mais brinquedos. E ainda vai baixar mais ainda, né, pessoal? Tá tudo entrando nas promoções mesmo. Essa Clubhouse da LOL aqui, de 54 caiu pra 40. Essa aqui, pessoal, no aplicativo eu escaneei, tá falando que tá por 32. Mas olha, na verdade, quanto que ela tá. De 40 dólares caiu pra 25. Então, tá baixando bastante aqui nessa loja. Mais Viva Live, tá por 14,99. De 20 dólares caiu pra 14. Então, é um desconto que não tá tão bom ainda nessa loja. Mas é o que tem aqui, pessoal. E aqui temos mais. Tem Legos que vão cair, ó, de 70 pra 54 já, gente. Já tá baixando muito, muito. Olha o tamanho dos Legos. Eu sei que é muito caro os Legos aí no Brasil. Então, se você compra, né, por rede de ensinamento, pessoal, vai valer muito a pena. Fala pras redes de ensinadoras. Eu super recomendo a Josi Dresbach, né, amiga minha. Você já viram ela aqui no canal várias vezes. Maravilhosa. Ela reenvia para o Brasil, pessoal. Então, vale muito, muito a pena aproveitar essas promoções anuais, né, do Walmart, da área de brinquedo. Nossa, gente, vale muito, muito a pena mesmo. É muita coisa maravilhosa. É muito brinquedo que eles estão se lembrando. E tá cada vez ficando mais barato. Eles estão, ó, escaneando. Eu vim aqui. Eu tinha que vim xadetar na área de brinquedo, né, porque, ó, eles estão arrumando, escaneando. Falta etiquetar muita coisa. Olha só a bagunça que tá, ó. Eles estão por aí. Colocando etiqueta em tudo. Daqui eles estão levando lá pra área de promoção. Eu acho que tá chegando brinquedos novos também. Muita loucura. Vemos aqui xadetar, gente. Olha como tá bem bagunçado. E como tem coisa que já tá etiquetada, mas que eles estão colocando mais etiqueta quanto o brinquedo lá em cima, gente. Loucura, loucura. Então eu precisava vir checar aqui pra vocês, deixar vocês avisados se você mora perto de um Walmart. Já corre lá checar pra ver quanto que tá na sua loja. Se tá 50%, 70%, 80% ou 90%, gente. Porque não vale, não custa nada, né, checar. E vai que vocês levam o sorte da loja de vocês estarem por 90%, como é o caso do Free Big Guy, que ele é um cara que eu acompanho aqui. Amo demais. E ele arrasa, pessoal. Ele é americano e ele posta todas as promoções... Ai, corre, eu tinha que ter 10 dólares aqui, gente. Ele posta as promoções e sai correndo. E eu já saio correndo também e todo mundo já sai correndo pra ver quanto que tá. Mas eu não levei sorte, não. Não levei sorte, não. Mas foi pra avisar vocês que tem, pessoal. Tem, existe por aí, Goiânia. Tá acontecendo. O Walmart tem que os toys, os brinquedos estão por 90% de desconto, como é o caso do vídeo dele que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Loucura, loucura. Mas eu não achei, infelizmente. Mas não custava nada me checar aqui, né? 90% de toys no Walmart. Vamos lá! A aliança de aliança de aliança está aqui e os preços estão começando a diminuir. Eu encontrei as alianças começando a apenas 1 dólares. O tempo perfeito para adicionar para as providências. Só lembre-se, o preço e o inventário tem que variar de aliança. Pegue um amigo para compartilhar esse negócio e me acompanhe. Como vocês viram o vídeo dele, gente, loucura, loucura. 90% dos brinquedos não nesse Walmart, mas espero aí abaixar em breve esses daqui, né? Esses valores, porque vão, porque vão. Daí a Jecrisa volta pra gravar pra vocês comprando com 90% promoção anual do Walmart. Loucura, loucura. Amei demais. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de avaliar deixando o seu joinha, né? Avaliar o tempo da Jecrisa de sair de casa pra vir aqui pro Walmart. Pra ficar aqui rodando, rondando. Pra mostrar tudo pra vocês. Então é isso aí, pessoal. Valorize deixando o seu joinha, se inscrevendo no canal. E eu vejo vocês no próximo. Tchau, pessoal! Só um bônus, pessoal. Que não é apenas o Walmart lá perto de casa, que tá cheio de promoção. Olha aqui também. Ai, gente, os Walmart estão tudo pirando. Super bônus aqui no final pra vocês. Deixa eu ver aqui o que é isso, minha gente. Um monte de tank tops, né? Por 3 dólares. Olha só que bonitinhos. Tem vários, vários. 3 dólares barato, viu? Aqui tem coisas por 5. Shortinhos de praia. Algumas blusas. Aqui a área de 5. 3,50 shortinhos. Já nem lembro mais quando que tava na outra loja. Vocês lembram, gente, no começo do vídeo que eu mostrei? 3,50 aqui, ó. Aqui, coisinhas de menina por 3,50. Tem shortinhos, blusinhas, camisetinhas. Muita coisinha aqui, ó. Aqui tem várias regatinhas femininas. De criança, na verdade, né? Por 2 dólares. Tem laranja, roxinha, preta. E já compartilha também, pessoal, com os turistas aíada, né? Que vêm pra cá sempre viajando, querendo preço bom. É isso aí. É correr pro Walmart agora, porque tá muito, muito bom. Não esquece de assistir o outro vídeo também. Tchau, pessoal. Agora fui! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.